Eu acho que principalmente nas bolas paradas, que a gente tem umas movimentações diferentes, não podemos dar de bandeira para o adversário. Você sabe que hoje a globalização do futebol é muito grande, então qualquer coisinha que se passe, pode ter certeza que o adversário vai estar sabendo. Então apenas precaução. Chegou o dia da estreia, um percentual de 0 a 100. Você reputa que esse time está quantos por cento preparado, pronto, para ir buscar um resultado positivo em Bragança Paulista? Em termos de porcentagem, é duro você cravar alguma situação, até pelo tempo de trabalho. Vamos ter uma visão ampla daquilo que nós trabalhamos dentro dos jogos. Aí a gente vai ter um parâmetro de porcentagem. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Eu queria te perguntar a respeito desta... Foram quase 20 dias de preparação e a gente percebeu que todos os treinamentos, a partir da semana passada, quando você colocou a sua filosofia de trabalho, os jogadores até pegaram ela de forma rápida. Para esse primeiro jogo, você já vê que eles já entenderam tudo aquilo que você quer colocar em prática ou ainda vai faltar um pouquinho do que você espera para a sequência da competição? Olha, são jogadores inteligentes. Então o entendimento há de ser rápido. Basta a gente começar a colocar eles dentro da competição. É lógico que com o tempo vai entrosar mais, vai se adaptar mais dentro daquilo que nós buscamos de sistema de jogo. Então só o tempo que vai nos dar essa situação melhor. Rodrigo, se não me engano foi o Moraes que na coletiva até citou o exemplo do Carilli, quando falou a seu respeito e tal. Você acha que é legal, por exemplo, essa comparação que realmente tem a ver? Porque os dois são técnicos novos, né? Você tem 44, ele tem 43. Ele já tinha trabalhado no Corinthians, só que ele foi auxiliar. Você chegou a treinar o time da base e tal. E ele se deu muito bem, foi inclusive campeão paulista. Alguém mais te comparou com o Carilli? Você acha que faz sentido essa comparação? De repente um técnico novo com identidade com o clube, que pode de repente dar certo, com uma nova filosofia de trabalho? Há de haver as comparações com os treinadores que estão hoje praticamente entrando muito forte no mercado. Então, sempre vai haver essas comparações de treinadores jovens buscando seu espaço, com metodologias novas de trabalho. E eu sempre torço para esses treinadores que hoje em cima se apresentem bem, como aconteceu com o Fábio Carilli, para quando acontecer aqui na situação de um plano B mais abaixo, que também tenham essa confiança, como o Botafogo está tendo, como outras grandes equipes de futebol brasileiro estão tendo, para que dê oportunidade sim, que os trabalhos vão acontecer naturalmente. Rodrigo, o seu time está definido para a estreia e qual o peso das ausências do Francis e do Samuel dentro da tua filosofia de trabalho? Olha, seriam mais dois atletas que estavam jogando o Paulistão, então seriam os dois com o Pituca e o Neneca. Então, com a saída desses dois, são nove alterações de uma equipe que vinha jogando. Então, um desmanche geral. Então, a gente procurou trabalhar o maior tempo possível com esses atletas, eu até chamei o grupo todo, disse que eu tinha um time na cabeça, e a partir do momento que a gente iniciasse o trabalho, ia ser esse time até no primeiro jogo. Depois a gente começa a procurar uma melhor formação, ou não, se de repente essa equipe encaixar, a gente vai dar uma sequência. Não ficamos fazendo troca, não ficamos fazendo avaliações, não. Então, colocamos um time na cabeça e trabalhando esse time até pelo pouco tempo de trabalho. Pelo que a gente acompanhou ontem na atividade, acho que a única dúvida que você ainda tinha era na lateral direita, justamente no lugar do Samuel. O Gabriel, que é um menino novo da casa e que você conhece bem, treinou um período e depois você testou o Carlos, que voltou de lesão. Eu acho que essa é a única dúvida que você tem na equipe. E o que muda do Gabriel para o Carlos? Olha, são dois jogadores que têm muita qualidade. O Gabriel já é um jogador que do meio para a frente agride bastante. E o Carlos, por ser um jogo fora de casa, uma estreia de campeonato, é um jogador que compõe bem o fundo do campo, não quebra tanto a linha de quatro. Então, nós estamos conversando, já fizemos umas bolas paradas hoje para ter essa definição de quem inicia o jogo. Mas acho que o Botafogo estará bem servido com qualquer um dos dois. Depois do treino, eu percebi que você conversou bastante ali com o Neneka, goleiro que já está no Botafogo há algum tempo. O que você procurou passar para ele? Enfim, se você puder falar o que rolou naquele papo lá, Rodrigo? Olha, eu sempre converso com os atletas, sempre olhando no olho, frente a frente. Com outros eu também conversei durante a semana para a gente saber do posicionamento, principalmente o goleiro. Ele está ali, ele está vendo tudo. Então, o goleiro inicia a formação de um posicionamento, ele sempre posicionando a linha da frente, a da frente sucessivamente. Então, vai pegando cada um no setor para sentir como a equipe está se comportando. Essa é a conversa que nós estávamos tendo. Quem vai ser o seu auxiliar técnico dentro do campo? Quem vai entrar com a braçadeira de cartão? Olha, eu acho que por merecimento, eu vejo sempre o atleta que hoje está no clube já há mais tempo. Sem dúvida nenhuma, vou iniciar com o Neneca de capitão. Rodrigo, a gente também comentava durante todas essas duas semanas, depois do acesso do Bragantino, a expectativa é em relação a esse time no tempo curto que eles também tinham de preparação para a Série C, apesar de ter o ritmo de jogo. A gente teve algumas informações que eles estavam tentando renovar com o Cita, com o Chorão, com o Renan Rocha, que foram jogadores importantes no acesso, só que o Grampolo foi embora. Como é que você vê esse time do Bragantino para a estreia em relação ao Botafogo? Olha, eu acho que o Bragantino, não é que o Bragantino não teve tempo de treinar, ele já está treinando, ele já está pronto. Tem uma ou duas peças. Eu acho que da nossa chave, a única equipe que não teve desmanche, até agora, foi o Bragantino. Todas as outras equipes, se você ver o número de contratações dessas equipes, é acima de seis, sete. Todo mundo reformulando suas equipes. O Bragantino terminou o campeonato agora, ainda não sabemos a situação desses atletas, se firmaram o contrato, se renovaram ou não. O que a gente sabe de certo é que o Grampola saiu para o Joinville. Isso nós temos de concreto. Mas, independente de qualquer situação, nós temos que já se preparar. O Botafogo é um time que tem camisa, tem que chegar lá e jogar de igual para igual, buscando a melhor situação dentro da partida. Agora o pessoal está batendo falta bem, né, Rodrigo? O pessoal está guardando. Pode ter, de repente, uma das apostas do Botafogo durante o campeonato, bola parada? Olha, é uma situação que eu gosto de trabalhar muito. Gosto muito de trabalhar bola parada. O frontal, a gente sempre procura trabalhar essa falta direta. Em outros setores do campo, a gente procura sempre ter alguma situação de surpresa. E hoje o futebol, como a marcação hoje é muito forte, a maioria das equipes joga com duas linhas de quatro, esperando do meio para trás, jogando por uma bola. Então, de repente, essa bola pode ser a bola parada. Então, a gente procura trabalhar bastante para que possa acontecer também. O diferencial do seu trabalho, Rodrigo, pelo menos segundo os treinamentos, é que não há uma padronização de jogadas, né? Arrisco a dizer que raramente a gente vai ver um escanteio sendo cobrado da forma tradicional, direto na área, no primeiro ou no segundo pau. Você sempre tem uma jogada diferente, uma jogada ensaiada, que é o elemento surpresa para o adversário. É nisso que você aposta para ter sucesso nessa Série C? Olha, eu passo sugestões para os atletas. A partir do momento que você pega um time que está encaixadinho, que tem a marcação, você passa uma sugestão, uma situação para o atleta sair daquilo que o adversário já está acostumado a fazer. Então, eu passo, sim, três ou quatro situações em cada setor. Aí o atleta que está no momento com a bola, ele define o que é melhor fazer. Então, ele vai ter definição a partir do momento que ele vê o posicionamento do adversário.